Oi, pessoal, eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E esse é o Indupla com Consulta. Você já tá aqui? Aproveita e curte o nosso canal, curte esse episódio, se inscreve, ativa as notificações. E aproveita também, curte as nossas redes sociais que vão aparecer por aí em algum lugar, magicamente, como sempre. Então, vou pedir pra nossa convidada de honra de hoje se apresentar, é a Lucinéia, uma amiga muito querida nossa, que entende tudo de Arábia Saudita. Então, querida, muito bem-vinda ao EDCC. Sinta-se em casa. Bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda, Lucas. É um prazer estar aqui. Eu estudo Relações Internacionais, eu tô cursando doutorado em Relações Internacionais, do Santiago Dantas. Sou professora, com muita alegria, com muito orgulho, no curso de Relações Internacionais. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o meu objeto de estudos, que eu tenho tentado descobrir cada vez mais coisas, e, enfim, desconstruir essa pequena caixinha, não tão pequena, né, chamada Arábia Saudita. E a sua relação com os Estados Unidos e com outros estados aí, bem interessantes, nas relações internacionais. Então, pra começar, uma pergunta muito simples. Quem é a Arábia Saudita no mundo? Onde ela se insere nas relações da sua balança de poder com os outros estados? O país é esse. Pra começar, a Arábia Saudita, ao contrário de outros países, ali naquela região, não foi colônia. Só que a Arábia Saudita, além de não ter sido colônia, é um estado que foi formado por uma família, que é a família Saudita, que formou o Estado Saudita. E essa família Saudita, até hoje, permanece no poder. Por quê? Nós temos nesse Estado uma monarquia absoluta. Uma monarquia absoluta. Existe o congresso deles dentro dessa estrutura monárquica. Tanto que nós temos, hoje nós temos mulheres dentro desse congresso, lá do parlamento, não vamos nem usar o congresso, mas dentro desse parlamento. Contudo, é uma monarquia. As grandes decisões, o processo de tomada de decisão, está sempre vinculado às autoridades monárquicas. Leia-se, príncipe, o rei. Então, nós temos o rei, filho do Ibn Saud, né? Que ele é a maior autoridade dentro da Arábia Saudita. Contudo, dada a sua idade, ele delegou o poder aos seus dois filhos. O que a gente tem mais proximidade, nós que estudamos relações internacionais, é com o Mohammed bin Saud. Os americanos gostam de chamá-lo. Os norte-americanos gostam de chamá-lo de MBS. Assim, MBS é como eles gostam de chamá-lo. Que é o grande nome da política externa da Arábia Saudita. Inclusive, a visitinha do Donald Trump à Riad, a primeira viagem internacional de Donald Trump, assim que assume o poder, não foi para o México, não foi para o Canadá, como de costume, como todos os outros presidentes. Ele rompeu a história. Foi o primeiro presidente que escolheu um destino, no mínimo, diferente. Sim, é um país muito importante nas relações internacionais e no contexto regional, tão importante quanto. E não é, ah, mas é o petróleo. Não é só o petróleo. Tem uma conjuntura, é a posição estratégica desse país dentro do Golfo, a posição de liderança que ele exerce dentro dessa região, entre os vizinhos. Muitos países ainda dependem, e muito, da Arábia Saudita para envio de comida, de água, como foi o caso do Catar, que no ano passado é um país super desenvolvido, né, com uma super renda per capita, contudo, depende do envio de comida e água. A gente não está falando de questão humanitária, não é? É compra e venda. O ano passado, quando houve o bloqueio ao Catar, a Arábia Saudita simplesmente cortou o envio de água e comida. E como que a gente pensa nisso? Muito forte, porque isso é o que se repete com os vizinhos, assim, só para a gente entender que não é um estado fechado em si, fora a questão da religião também, né, o grande poder que nós encontramos na Arábia Saudita sobre a perspectiva religiosa. Mas, para quem não sabe, Meca, né, que é um local sagrado do mundo islâmico, está localizado lá na Arábia Saudita, né, para onde muitos muçulmanos ao longo da sua vida peregrinam, né, inclusive. Exatamente, e todos precisam ir para lá pelo menos uma vez na sua vida. Então aproveita e conta mais um pouquinho para a gente sobre o aspecto doméstico, conta um pouco mais sobre essas questões internas, da política, o que é que tem acontecido na Arábia Saudita? A Arábia Saudita é um estado pequeno, não é um estado, um contingente populacional pequeno, não é um alto contingente populacional, mas tem uma população jovem muito grande. E em função dessa população jovem muito grande, existe uma preocupação do estado agora, o estado monárquico saudita, em cuidar desses jovens para que eles não sejam cooptados por grupos extremistas. É importante lembrar que a Arábia Saudita é um estado que defende, claro, a posição do islã dentro do estado, e é um estado que utiliza uma outra vertente do islã, que é sunita, mas é ahabita, com uma interpretação específica, é um estado específico, então com uma interpretação específica do Alcorão, enfim, e eles levam a religião para a educação, a formação também está bem inerente no sistema educacional saudita. A razão pela qual, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, a Arábia Saudita lançou muitos programas de combate, tentando realmente combater esse número tão elevado de jovens que estavam se convertendo aos grupos extremistas, não necessariamente, que não são grupos extremistas que pertencem ao território saudito, para ter que deixar isso claro, assim como nós temos, mais ou menos nessa lógica, que nós temos o estado islâmico, que está cooptando o pessoal na Europa, enfim, nas Américas, aqui, a mesma lógica, então houve um combate muito grande, principalmente porque nós sabemos que dos 90% dos terroristas que estavam envolvidos no atentado do 11 de setembro, eram de origem saudita, por isso que eu relembrei esse evento, né? É interessante pensar nesse contexto dos jovens, então, para a gente entender por que eu estou falando dos jovens, porque nós temos muitas empresas que exploram petróleo, enfim, porque o petróleo na Arábia Saudita é o grande bem, as reservas de petróleo saudita são as maiores, enfim, são grandes reservas, e nós temos muitos estrangeiros trabalhando nessas empresas, porque se a população é jovem, as mulheres não têm essa entrada no mercado profissional, então não é tão aberto como no Ocidente, ou mesmo em outros países ali ao redor, como no Catar, por exemplo, é um pouquinho mais, as mulheres conseguem ter mais entrada, mas também na devida proporção, mas, enfim, na Arábia Saudita, a gente tem essa questão populacional bem clara, por quê? Porque a mão de obra, não existe mão de obra qualificada, já que são todos jovens, ainda estão em fase de preparação, então, o próprio projeto, Visão 2030, que o príncipe Mohammed bin Salma, que é esse novo gestor, enfim, que depois que o pai ficou adoecido, enfim, ele, o rei, né, ficou adoecido, ele tem assumido essa posição, enfim, ele trouxe esse projeto Visão 2030 para tirar, tentar descaracterizar da economia, enfim, de todo o sistema da Arábia Saudita, do Estado, a dependência do petróleo, né, então desenvolver novas frentes, talvez energia alternativa, processo de destanalização da água, energia solar, enfim, mas desenvolver outras frentes do Estado para que possa conseguir desenvolver-se socialmente também, né, do ponto de vista desse sistema educacional, enfim, esses programas sociais, para que essa população daqui a 20, 30, algumas décadas, seja uma população forte, a população saudita, não mais os estrangeiros que precisam ser convidados a virem trabalhar na Arábia Saudita, então, quando a gente olha para os números, o número de estrangeiros lá é muito elevado, em função dessa mão de obra que ainda é desqualificada, em função da idade, né, que são muito jovens. Bom, e a gente, depois de falar um pouco sobre essa questão mais doméstica, social e tal, não poderia deixar de mencionar mais especificamente alguns países, né, com os quais tem havido aí sempre grande repercussão quando a gente fala de Arábia Saudita, principalmente o Iêmen, Catar, por consequência o Irã e os Estados Unidos. Então, se você puder nos esclarecer, né, afinal de contas, qual é que é a Arábia Saudita com esses países todos, assim, quando a gente fala do primeiro conflito que tem chamado a nossa atenção, questão da violação dos direitos humanos, o conflito no Iêmen, né, um conflito bastante difícil que vem perdurando há um longo período, e nós sabemos da intervenção saudita nesse conflito de maneira bastante questionável, do ponto de vista analítico, né, porque a gente entende que a Arábia Saudita estaria financiando, inclusive com armas, aí a gente até entra numa outra questão bem delicada, que é o comércio de armas da Arábia Saudita, um dos maiores consumidores do globo, né, de armas, enfim, artefatos militares, nesse conflito. É uma situação bastante delicada, porque a Arábia Saudita ali tem, não é por um bem material, não é o petróleo, não é essa a razão, tem muito mais uma questão geopolítica inerente a esse conflito, então tem sido bastante custoso analisar essa questão da participação da Arábia Saudita no conflito do Iêmen, perdão, porque tem sido bastante clara essa participação ao lado dos grupos extremistas, radicais do conflito, né, e a grande preocupação com essa participação saudita no conflito é que os grandes prejudicados com essa participação têm sido os civis e não necessariamente a destruição de rebeldes, enfim, qualquer coisa do tipo. E isso tem trazido uma certa preocupação ao sistema internacional como um todo, né, nós estamos aí à ONU com várias frentes nesse sentido de tentando alertar, até o governo norte-americano também tem tentado se posicionar, mas sempre com muitas reservas, né. Por que muitas reservas? Por que? Além das reservas de petróleo. Só pra gente entender que, não, hoje os Estados Unidos não dependem do petróleo saudita, mas existe uma relação entre Estados Unidos e a Arábia Saudita muito maior do que o fornecimento do petróleo ou de uma energia específica, de um bem, né, energético específico. Tem um interesse muito grande nessa região, o balanceamento de poder, que hoje a gente sempre tem que pensar, Estados Unidos está alinhado sempre, está próximo, vamos substituir o alinhado, está sempre próximo, né, sempre estabelecendo parcerias ou numa constante com Israel, com o Estado de Israel, com o Estado saudita, nós não temos uma quebra nessa relação. E isso é interessante nós pensarmos quando a gente fala em Estados Unidos, porque entre a governo, sai governo, seja democrata, seja republicano, nós temos aí uma constância nesse relacionamento dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. E é interessante nós pensarmos, tem esse interesse material, energético, inclusive na exploração de energias alternativas, desalinização da água, enfim, energia solar. O governo norte-americano, é o governo, não são empresas, o governo norte-americano tem investido massivamente nesses projetos na Arábia Saudita. Ah, mas é para usar o petróleo saudita. Não, é mais do que isso. É uma parceria muito estreita que esses dois Estados têm, né, Estados Unidos e a Arábia Saudita. E essa fusão aí de interesses na região, crescimento energético, enfim, é o que tem baseado essa relação, né, esse interesse, o comércio bélico entre Estados Unidos e a Arábia Saudita também é bastante interessante. A gente sabe que o óbvio, né, que a arma da indústria bélica nos Estados Unidos tem uma representatividade muito grande naquela região, no Golfo, enfim, são bilhões e bilhões de dólares. Prova disso é a viagem, a última viagem, aquela grande viagem Donald Trump à Arábia Saudita. No ano passado, foram firmados contratos bilionários entre grandes empresas, conhecidas empresas de arma. Então, é bom pensar nisso também. Aí é um grande parceiro quando se fala em comércio de armas. Por quê? Conflito de quem? Onde que tem conflito ali? Tem a ver com essa questão da balança de poder, da geopolítica, porque nós sabemos que o Irã ali é o grande rival, né, não é só, e é muito mais do que uma questão, ah, não, é porque é xiita e sunita. Não, não. É uma questão muito mais geopolítica do que uma questão religiosa, ou mesmo cultural. E é quando a gente olha para a Irã e a Arábia Saudita, a gente vê claramente essa disputa regional. regional, uma disputa regional somente, não é no sistema internacional. A gente precisa entender isso. O que é que eles querem na região? Esse domínio, essa influência, quem vai ter mais influência sobre os outros países. A Arábia Saudita exerce muita influência sobre um conglomerado ali, né, os países vizinhos que dependem do envio de água, envio de comida, alimento, em função justamente dessa impotência de muitos estados em produzir o seu próprio alimento, né, em decorrência do solo, todas aquelas questões geográficas mesmo que nós temos inerentes a esses países, que criaram essa dependência. E aí tem aquele elemento religioso, a questão de mérito, enfim, todo esse significado, esse simbolismo, né. É só para a gente entender como, de fato, a Arábia Saudita quer se inserir no sistema internacional, quer se projetar nas relações internacionais de maneira muito efetiva. e talvez até autônoma, eu gostaria de dizer com mais autonomia, porque nesse mesmo inteirinho de tempo tem se aproximado bastante da Rússia, né. O Catar também deseja ter essa projeção internacional. Será que a gente vai ter aí uma disputa, enfim, a proporção desses estados é, assim, não se compara, né, o Catar com a Arábia Saudita, no que se refere ao tamanho, enfim, mas, assim, pensando na capacidade desses estados, para a gente pensar um pouquinho. Essa é a pergunta que ela vai ter que voltar para responder. A gente queria agradecer pela sua presença. Enfim, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Gente, foi uma honra estar aqui. Foi muito gostoso conversar um pouquinho sobre a Arábia Saudita. É claro que não dá tempo de a gente falar, assim, nem a metadinha de tudo que eu gostaria de compartilhar com você. Mas, se você quer saber mais, conversar com ela mais diretamente, vai aparecer também aqui, magicamente, as redes sociais da Eucinéia, e aí você se conecta com ela, ela tem um monte de material legal para sugerir, pode conversar com você, convida a Eucinéia para ir nos lugares, ela é maravilhosa, gente. É isso. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio da DCC. Então curte o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações, e a gente se espera no próximo episódio. Tchau, tchau. A partir da próxima semana, ela vai conduzir o canal. Fica avisada. É a outra que vem, entendeu? É a imagem.